Muitos se perguntam quando a Ichiro Oda vai estabelecer Luffy um nível acima dos figurões de One Piece mostrando seus poderes, mas uma coisa muito curiosa é que o seu criador já faz isso de forma incrível e ainda aguardando a surpresa dos poderes finais tudo isso sem que você perceba. Nesse capítulo Luffy foi estabelecido definitivamente como alguém forte ainda mais quando vemos todas as Akuma no Mi da Tobe Ropo apresentadas e deixando mistérios sobre seus poderes e mesmo identidades afinal quem é Huzu, como ele conhece Jinbe e como o diabo Zayce tentou matar Kaidu e escapou sem acontecer nada. Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo, meus amigos, curtinho, mas muito bom apresentando as frutas dos Tobe Ropo Seis Voadores, cada fruta mais poderosa que a outra é aquela fruta da Black Maria Que diabos é aquela fruta da Black Maria? E o Huzu, como ele conhece Jinbe, muitas perguntas, poucas respostas mas eu vou trazer alguns mistérios solucionados para vocês então assiste até o final. Óbvio que se você é novo, aproveita para se inscrever aí no canal Escritão Galáctico, dispara o like para dar uma fortaleza e de agora com vocês todos os segredos de One Piece 998. Bom, podemos começar falando até dessa capa, né? Que apesar de não ser uma história nova e sim impedido de fãs temos o Deus Enel ouvindo música enquanto está deitado sobre um enorme gato faz tempo que o Enel não é desenhado e definitivamente ele faz parte da galera que todos os fãs pedem o retorno Enel vai voltar? Bom, o Oda deixou um gancho sim para o retorno do Enel quando Luffy contou sobre o Mar Azul e como existia um rei dos mares aquilo despertou a curiosidade de Enel então não dá para descartar o seu retorno quem sabe ele não desça como um verdadeiro deus do trovão no país de Wano só para trazer mais caos Já o capítulo abre com os homens de Kaido ficando chocados ao verem que seu capitão tem habilidade de herdeir uma ilha inteira quem acharia que Kaido faria algo desse nível? E eu entendo esses piratas nessa cena porque eu realmente também fiquei espantado com esta demonstração tão absurda mas feita de forma tão casual do poder de Kaido mas no salão principal temos Marco a Fênix liberando seu fogo em direção a Chopper com suas chamas azuis em uma cena para lá de cómica onde temos um Chopper correndo e gritando e os piratas das feras não sabendo afinal de qual lado o Marco está porque ele está queimando o doutor dos chapéus de palha grande destaque para Brook e Zoro tentando retalhar o ataque de Marco com golpes de espada e Marco simplesmente ignorando com um simples salto as chamas não são quentes mas ajudam a desacelerar os efeitos do Oni de Gelo e aqui temos uma resposta que ficou no ar realmente as chamas não curam mas param o avanço do vírus de Queen eu realmente acho um poder absurdo e incrível estas chamas azuis passivas brilham mais contra danos físicos lá em Marineford grande parte dos piratas do Barba Branca saiu daquela guerra sem nenhum arranhão quem garante que fora das cenas não era Marco fazendo o mesmo que ele fez aqui em Onigashima quando utiliza o seu poder do fogo da Fênix para cobrir toda a sala e aqui para todos os efeitos as chamas ajudam a aumentar o calor corporal de todos aqueles que foram tocados pelo vírus e desacelerar o avanço do Oni de Gelo e Chopper utiliza esta chance para criar um antídoto com a ajuda do Dr. Miyagi e da enfermeira Tristan e aqui destaca um ponto da sempre presente genialidade de Eiichiro Oda tenho certeza que muitos de vocês devem ter se perguntado da onde saiu esse Dr. Mink no meio de uma guerra em Onigashima não vimos ele em lugar nenhum olha só que curioso quando tivemos a chegada dos Minks no país do Ono que vieram com Inuarashi Miyagi veio junto e Oda insinou ele lá no capítulo 925 eu mesmo nem me lembrava desse detalhe creio que eu nem mesmo citei isso nos reviews que Miyagi estava presente ali na sala só para vocês verem como Oda pensa muito a frente no desenvolvimento da história porque um pequeno quadro perdido há 70 capítulos atrás foi feito somente para esta cena específica dele ajudar o Chopper o Marco se oferece para levar os piratas do chapéu de palha ao telhado de Onigashima enquanto os Yakuza vão ajudar a proteger Chopper dos homens de Kaido dando-lhe tempo para conseguir fazer os remédios porém um apu ferido se levanta e tenta pegar o antídoto de volta mas eis que Jess Drake se transforma no Alossauro completa em uma cena fantástica e para lá de brutal e agarra a pull com a sua boca o parando Drake solidificando que agora é um aliado permanente e vai ficar no salão ajudando a proteger o Chopper já no quarto andar temos Luffy e Jimmy parece que há muitos inimigos fortes nesse andar então Jimmy diz a Luffy que ele vai ficar ali no quarto andar enquanto Luffy deve seguir sozinho Jimmy acrescenta que talvez Sandy tenha percebido um forte inimigo e foi impedido lá no terceiro andar ao qual Luffy finaliza dizendo que talvez seu haki de observação ainda não seja bom o suficiente para notar o que eles notaram e vamos lá galera essa linha é muito interessante temos uma piada e um que de verdade nesta pequena conversa entre Luffy e Jimmy Luffy está julgando todo mundo pelo seu poder parece que é por isso que ele sente que não consegue sentir a presença de ninguém com seu haki exceto Kaido que está no topo com o Sandy foi um pouquinho diferente onde temos sim uma piada sobre o Sandy ser um pervertido por escutar uma mulher em apuros e sua equipe achando que ele realmente parou por conta de alguém forte quando utilizou seu haki de observação mas o que não é de tudo mentira afinal o Oda em um SBS foi questionado perguntado sobre quais os chapéus de palhas poderiam utilizar haki e quando ele respondeu ele olha só que interessante especificou a especialidade ou melhor afinidade para cada um sendo Luffy tendo sua cor do haki de conquistador em destaque Zoro a cor do haki de armamento e Sandy como tendo mais afinidade com a cor do haki de observação então Sandy querendo ou não é mais proeficiente no uso do haki de observação muito pela sua velha piada de sempre saber onde uma mulher corre perigo mas mesmo assim eu achei demais aqui pelo fato de que o poder de Luffy cresceu tanto que ele não considerou ninguém daquelas salas forte o suficiente para o seu haki de observação perceber isso percebam como surge como uma simples piada de Sandy percebendo alguém poderoso quando ele foi simplesmente salvar uma mulher mas Luffy não disparou a qualquer momento o seu haki de observação que ele deveria estar utilizando não percebendo ninguém poderoso Black Maria, Sasaki temos o próprio Huzu que aparece mais a frente nesse capítulo nenhum dos Tobe Ropo veio a despertar o senso de urgência de Luffy somente quem está no topo isso é o Oda estabelecendo que realmente o Luffy já está acima sim dos níveis de poderes de grandes personagens o que torna tudo fantástico porque o Oda consegue estabelecer Luffy acima desses figurões sem nem mesmo mostrar os seus poderes mas bem em outra sala temos Sasaki vs Frank e outra enorme transformação do próprio Sasaki que nos mostra que é um usuário da Ryu Hynomi modelo terceira tops esta sempre foi em aposta para Sasaki creio que grande parte dos fãs também acertaram a sua fruta até por combinar muito com esse personagem aliás Sasaki vs Frank é definitivamente uma luta que eu quero ver até o fim porque até agora o Sasaki pareceu um personagem muito simpático assim como o Senor Pink foi então eu realmente estou empolgado para que essa luta se desenrole é legal como Oda sutilmente coloca tanto fanservice em One Piece que você nem nota afinal quem não gosta de robôs, dinossauros, dragões, lasers realmente Oda se diverte fazendo o arco de Wano bom agora temos Sanji que está correndo em volta do terceiro andar ele não pode lutar porque seus inimigos são todas belas mulheres e Black Maria nos mostra a sua verdadeira Akuma no Mi quando se transforma em uma aranha gigante ela é a usuária da Akuma Akuma no Mi modelo Rosa Migali Grau Vogeli podemos ver Black Maria pendurada de cabeça para baixo no teto uma enorme extensão do seu corpo sendo sua parte superior humana e a parte inferior uma aranha com boca destaque para o Sanji perguntando se ele realmente está no céu porque só há mulheres na sala bom essa fruta da Black Maria eu acho que poucos tinham chutado ser uma aranha até o capítulo anterior quando o Sanji caiu em uma teia de aranha que ficou até meio que óbvio e implícito que poderia ser algo relacionado a isso pelo tamanho de Black Maria eu realmente achei que teríamos algo ligado talvez a uma serpente colossal e ancestral mas querendo ou não até que combinou muito com ela porque o Oda utilizou-se de contos e mitos para criar Black Maria todos se perguntam se Black Maria seria uma usuária da Smiley por conta daquela aranha não ela realmente é uma Zoan completa e o Oda acabou de desenhar sua forma híbrida de uma forma completamente diferente do que ele costuma fazer provavelmente por conta de fins estéticos e provavelmente para se assemelhar ao Jorogumo um mito japonês um Jorogumo é um Yokai com a forma de uma aranha que pode mudar a sua aparência para de uma mulher extremamente sedutora quando ela quer devorar um humano esse Yokai é um enganador habilidoso e um metamorfo muito poderoso e eles geralmente passam suas vidas aparecendo como mulheres jovens, sexys e incrivelmente bonitas além disso a presa favorita do Yokai e Jorogumo são homens jovens e bonitos que estão procurando por um amor mas querendo ou não temos um grande desafio que o Sanji tem que enfrentar primeiro de tudo porque ele morre de medo de aranhas mas Black Maria também é uma mulher muito bonita são duas coisas que desafiam e contradizem o caráter de Sanji que é um método até mesmo autoral para desenvolver o seu personagem e torná-lo único o personagem enfrenta seus medos e ideais, supera eles e amadurece embora eu não ache que ele vá derrotá-la porque bater em uma mulher não é muito do ideal do Sanji ele provavelmente não vai desistir tão facilmente mas se pararmos para pensar por um segundo o que poderia salvar Sanji qual chapéu de palha nós sabemos que tem ataques com o nome de uma aranha isso mesmo, então com o Marco dando uma carona quem sabe Robin não pule ali para ajudar o Sanji ainda falando um pouquinho dessa Akuma no Mi da Maria que é bem esquisita eu acho que esta é a primeira vez que vemos um usuário, o Zoan criar o seu animal como um ser separado ao invés de o usuário se transformar literalmente nele o único comparável que eu consigo pensar é outra aranha Zoan o vice-almirante Onigumo a sua metade inferior se transformava em um abdômen de aranha e seu cabelo se transformava em braços comparando-os com os Tom Tata que tinham Zoans de insetos e mesmo com Epoidas, um dos aliados do Barba Branca que tinha uma Akuma no Mi que parecia muito com de uma lagarta é possível que o Oda simplesmente não goste de desenhar rostos particularmente em cetoides ou aracnídeos eu inicialmente poderia colocar que talvez fosse uma dica para o despertar do Zoan com você podendo manifestar o animal real como um ser separado deixando ele assumir o controle mas eu creio que nesse ponto que realmente a explicação que cai melhor é que talvez o Oda não goste de desenhar rosto para esse tipo de fruta é mais uma questão estética mas bem, de volta ao quarto andar temos o Café do Gato onde Jinbe está para encarar Rusru e toda a sua tripulação Rusru também se transforma e nos mostra que é o usuário da Neko Neko no Mi modelo tigre e dente de sabre como eu havia dito e cantado em vídeos anteriores o visual desta Akuma no Mi é sensacional mas o grande brilho da cena está em Rusru chamando Jinbe de ex-Shitibukai o nosso Cavaleiro do Mar dizendo para o chamar por seu título de maior valor o Timoneiro dos Chapéus de Palha e aqui uma dica da identidade de Rusru acaba sendo jogada quando ele diz que viu Jinbe quando ele ainda era um membro integrante dos Shitibukais o que abre algumas margens para encontrarmos personagens que talvez tiveram contato com Jinbe nesse período podemos talvez citar Deus Mask que era o primeiro imediato do Ace antes dele se juntar ao Barba Branca mas ele tem cabelo azul, não bate muito bem com o do Rusru além do que estava na tripulação do Barba Branca Deus Mask eu realmente descartaria um personagem que pode cair muito bem aqui para a identidade dele é o Kadar que é um contra-almirante da marinha lá da base do G2 de 15 anos atrás sua localização atual e posição no ranking dos marinheiros é desconhecida Kadar foi ordenado para localizar os piratas do sol e em seguida elaboraram relatórios sobre a posição deles e após localizá-los o seu navio foi atacado ele disse a Fisher Tiger para devolver todos os ex-escravos que ele havia libertado mas acabou derrotado pelo próprio Tiger mais tarde foi relatado para o ainda vice-almirante Borsalino Kizaru que o navio de Kadar havia sido afundado e ele estava desaparecido só que ainda temos um pequeno problema pois esse desaparecimento de Kadar foi 15 anos atrás e Jim Bessol se tornou Shichibukai 11 anos atrás mas como Kadar tem sua localização desconhecida desde a sua derrota para Tiger quem garante que ele não ficou no mar por todo esse tempo e até mesmo quem sabe tenha chegado a ilha Torino a mesma ilha que o Chopper ficou lá no Timeskip porque o Husru ostenta uma tatuagem muito parecida com o povo daquela ilha aliás Kadar tem a mesma posição na marinha que o Drake tem contra a almirante mas bem, uma fantástica página dupla na sequência podemos ver Uchi e Peijuan em uma forma completa de dinossauro ou quase né eles estão atravessando as paredes juntos na busca por Nami e Usopp e Rimaru o babuíno já foi espancado e está nocauteado Uchi é gigante é legal que ela está na forma dino mas com o rosto de uma princesa simplesmente bizarro um capítulo inteiro para configurar os mais poderosos da tripulação de Kaido eu sempre achei muito interessante como o Kaido recrutou capitães de equipes extremamente fortes da mesma maneira que Zback construiu a sua equipe com capitães de equipes fortes Kaido realmente tentou assumir o controle do legado dos Rocks e eu duvido que todos aqueles piratas se juntaram por admirar Zback no passado alguns entraram por interesses próprios outros quem sabe recrutados em um Dave back fight mas eu tenho certeza que pelo menos alguns deles entraram sim na base da força ou se alia ou morre já no depósito de Onigashima temos Yamato e Momonosuke que estão escondidos perto de uma enorme estátua de um dragão o rosto do dragão está completamente deformado como se tivesse sido socado por algo muito quente Momonosuke pergunta o que diabos é que Yamato explica que esta estátua costumava ficar alocada na entrada da ilha de Onigashima mas seu amigo a destruiu anos atrás quando ele veio para matar o seu pai e com isso vemos as chamas e as silhuetas de pórtigas de Ace Ace deve ter ficado muito louco para invadir Onigashima deformar a face de um dragão tentar matar Kaido e após isso simplesmente conseguir voltar para Kuri sem ser seguido isto responde a pergunta que muitos fizeram mas deixa outras dúvidas a primeira que responde é como Ace pode ver a situação de Otami e não fazer nada contra Kaido bom pelo jeito ele tentou mas a grande questão é o que mudou em sua mente para ele desistir do ataque isto me confunde um pouco pois cada vez mais começa a pensar que Kaido indo a Marineford não pode ser apenas para uma morte épica era assim por causa de Ace eu não sei como processar muito bem esta informação Kaido queria matar ele por alguma afronta ou queria salvar Ace se Kaido foi para salvar Ace e Shanks o impediu isto coloca o Ruivo em uma posição para lá de obscura mas acho que o Ace talvez tenha tentado lutar com o Kaido depois de ver Otami e todo o povo deu ano naquela situação terrível ele acabou derrotado, capturado Kaido lhe deu a oportunidade de se juntar a sua tripulação ou morrer mas é aí que Ace talvez conheceu Yamato e ambos viram que tinham coisas em comum odiavam Kaido Yamato talvez tenha contado a Ace algo sobre Joy Boy e a abertura das fronteiras deu ano Ace contou a Yamato sobre Luffy como ele se parecia com quem eles estavam esperando e finalmente Yamato ajudou Ace a escapar inclusive é por isso que o próprio Yamato acabou preso com algemas percebam quantas possibilidades vem se abrindo aqui agora se Kaido realmente for um dragão isto poderia até mesmo explicar muitas coisas sobre o seu comportamento os dragões celestiais talvez tenham escravizado toda a sua espécie em um passado quem sabe Kaido é o único que resta muito sozinho, extremamente deprimido e com um ódio ardente e crescente contra o mundo inteiro que agora está quase totalmente sob o controle das pessoas que ele mais odeia ele não consegue nem mesmo se matar para sair desse pesadelo então ele quer literalmente criar um mundo de violência e simplesmente queimar tudo piratas são pessoas que se opõem ao governo mundial querendo ou não por isso ele não mata quem chega a sua ilha e sim os recruta afinal eles também são párias King sendo o único restante da sua espécie também o torna o vice-capitão perfeito quem mais poderia ser o primeiro imediato de um capitão que é uma criatura em extinção do que alguém que também está para ser extinto então é isso meus amigos muitas perguntas no ar será que Kaido realmente é um dragão? qual sua ligação com esse? ele foi salvar esse? ou foi para matar por sua afronta? de quebrar a sua estátua favorita? espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui um salve especial e um obrigado fico feliz que vocês acompanham os vídeos aliás, se você gostou deixa um like para eu saber meus amigos até os próximos valeu por assistirem, fui!